AQUELA MULHER Que foi minha vida Eu encontrei em outros braços Aqueles lábios que tanto eu beijei Muito sorrido, meu fracasso E hoje se encontra na lama caída Sem poder se levantar E todos os dias me manda recado Me pedindo pra voltar Embora eu sofra tanto Que para mim é só ela E mais ninguém Mas eu prefiro o sofrimento Só para ver ela sofrer também AQUELA MULHER E hoje se encontra na lama caída Sem poder se levantar E todos os dias me manda recado Me pedindo pra voltar Embora eu sofra tanto Que para mim é só ela E mais ninguém Mas eu prefiro o sofrimento Só para ver ela sofrer também AQUELA MULHER